Olá! Nossa receitinha rápida de hoje é um lanche massa de pastel só com salsicha. Rapidinho você faz esse lanche pra sua família. Eu coloquei essa salsicha pra cozinhar antes, tá? É bem simples, só colocar na água e cozinhar a salsicha. Aí você faz os cortes na massa do pastel. Você pode usar a massa do pastel que eu já ensinei aqui no canal, num vídeo anterior a esse. E dá certo também. Mas eu usei essa massa pronta que eu já tinha aqui em casa. E é só levar no óleo, não precisa nem fechar muito, porque a própria massa ela gruda sozinha. Então você coloca no óleo bem quente essa massa e em poucos minutinhos, assim, segundos, já vai tá pronto. É bem rapidinho mesmo e fica uma delícia. É um lanche rápido, prático e muito gostoso. Sua família vai amar, tenho certeza. Já comenta aqui embaixo pra mim qual tipo de receita você gosta. Receita doce ou salgada? Eu te espero aqui no próximo vídeo. Cuida amiga! Já vai deixando teu joinha. Se inscreve no canal para mais receitas como essa.